Oi, 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 gente! Hoje eu vou fazer uma loucura! Tô indo pra escola agora, esse barulho é do Simba. Querendo que a gente leva ele com a gente. Hoje eu tô indo pra escola, gente, com uma malona. Olha isso. Ai, deixa eu fechar a porta. Aí você se pergunta, Fábio, você vai se mudar pra escola? Será? Fábio, por que você tá levando uma mala? Pra escola. Hã? Eu vou fazer hoje slime na escola, gente. Isso mesmo que vocês escutaram. Eu sei que é a coisa mais aleatória, né? Fazer slime na escola. Nossa, tá indo pulaço na minha boca, tá muito frio. É, mas é porque eu tenho uma aula de edição na minha escola. E hoje a gente vai gravar um vídeo pra depois editar. O vídeo é fazer slime, porque a gente podia escolher o tema. Então por que não escolher um tema de slime, né? E eu fui a responsável por trazer as coisas de slime. Porque eu tenho muita coisa de slime. Então eu falei, eu levo. Porque, tipo assim, eu não sei nem quando que eu vou usar essas coisas, entendeu? Peguei. Na garagem? Peguei. Não vai pra me dar não se eu peguei o Borax. Peguei. Peguei potinho, peguei colher. Ó, vou levar ali no carro agora. Gente, vocês não tem noção. Eu coloquei o galão de cola aqui dentro. Bora! Vou mostrar pra vocês tudo que tá na minha motila rapidinho. Eu quero que esse vídeo seja mais na escola. Só que eu também queria mostrar pra vocês, ó. Será que eu mostro na escola? Eu mostro na escola, gente. Essa aula vai ser só meio... Não, 11 da manhã. E a aula começa às 7. Tipo assim, vai demorar muito pra essa aula ser. Como eu tenho 7 aulas no dia, e cada uma eu vou pra o meu período. Aí eu tenho que ir até a segunda aula, terceira, quarta, quinta. Pra eu não ficar me dando com essa mochila o dia inteiro, eu vou deixar já na sala do meu professor antes das aulas começarem. E daí, depois que acabar a minha aula, eu vou sair sem essa mochila. E na hora da saída, eu vou lá e pego de novo. Pra eu não ficar andando com essa coisa pesada. Mas, então acompanhem aí. Gente, cheguei na escola. E eu acabei de entregar a mochila pro professor. Só que eu não filmei. Ó, essa é a minha amiga, a Bela. Ela tá andando comigo. Ela foi me ajudar. Ela bateu na porta pra mim porque eu tava segurando a mochila. Olha isso. Isso, eu não filmei porque eu tava segurando a mochila. Mas agora eu volto com vocês daqui 5 horas. Olha que céu lindo, gente. Tô até me deixando rosa. Olha esse céu rosa, roxo. Amo. Tira essa árvore daqui, calma aí. Olha ali. Ó. Tá muito lindo. É. Gente, ontem tava lindo também. E antes de ontem também. Eu fiquei com dados cíneos, que os cíneos sonhais deles foi tipo... Foi ruim. É, gente. Tem um dia que as pessoas mais velhas podem ver o sol nascer. Só que assim, o sol não nasceu muito bem. Tava chovendo. Então, não funcionou. Tudo bem, né? Pronto, gente. Tô em teatro agora. Tô com a sopinha. E esse é o terceiro período. Aí tem o quarto. Aí o quinto. Eu vou fazer slime. Você vai fazer slime no quinto. É. Na sala. Gente, bem na sala que faz o jornal da escola. Aí a gente vai fazer muito slime. Eu trouxe galões de cola. Gente, tô muito animada. Pronto, tô aqui na sala. E eu vou agora mostrar tudo que eu trouxe de slime. Minhas amigas foram pegar mais potinho pra gente misturar. Então elas foram lá na cafeteria. Tá tendo lanche. Mas tipo, não é o nosso lanche. Então eu trouxe esse galão de cola. Uma colher e um potinho. Bórex. Ih, gente. Alguma coisa estourou aqui dentro. O que é isso? Hum. Eu acho que é isso que estourou. Eu trouxe... Cola transparente. Aí eu trouxe tinta roxa. Tinta azul. E glitter. Então, é tudo isso. Agora eu vou arrumar a mesa. E eu peguei a câmera também. Porque a gente grava na câmera também. Deixa eu pegar pra mostrar. Não, eu não sei. Eita, já gostei. Olha, deixa eu mostrar. O equipamento e tudo. A gente vai gravar pra escola, né? Com a câmera da escola. Adoro. E eu vou começar a arrumar as coisas. A minha mochila eu vou deixar aqui. Eu esqueci de trazer papel toalha, gente. Eu sou muito burra. Pra limpar depois, né? Mas tá tudo bem. Então eu vou começar a arrumar. Eu vou tirar os microfones da mesa. Tá vendo o que tem aqui? Porque aqui é onde eles fazem o jornal da escola, gente. Só que... A gente não pode estragar essas coisas de jeito nenhum. Com o material de slime. Então eu vou deixar tudo aqui. Vou arrumar a mesa. Vou arrumar a mesa. Isso aqui é minha garrafa de água. Eu vou arrumar a mesa... Aqui. Pra ficar bonitinha. Pra quando a gente gravar. Entendeu? Aí duas pessoas vão sentar aqui. E uma aqui vai gravar. Aqui. Borax. E aqui vai ser onde a gente vai misturar. Abriu o potinho. A gente vai misturar aqui dentro. E é isso. Aí depois a gente vai tampar com a tampinha. Gente, eu escrevi na minha garrafa. Assim, olha. De borax. Nossa. Meu cabelo nessa luz fica feio. É, eu escrevi assim. Borax pra slime, olha. Tá vendo? Por que é, pelo amor de Deus. Eu vim beber isso, gente. Mó. Pelo amor de Deus. E daí... Eita. Gente, aqui minha amiga. Say hi. Hi. Gente, ela é a Loughran. E hoje... Você está emocionada? Sim. Oh meu Deus. Você tem tantas coisas. O que tipo de slime você quer fazer? Eu estou fazendo fluffy. Fluffy. Sim. Gente, o que vai acontecer? A gente vai estar gravando e eu vou... É, deixar o nosso celular aqui enquanto a gente grava. Então, vai ser meio que em inglês pra vocês, né? A gente gravando e tudo. Aí, depois a gente filma a gente brincando com a slime e tudo. Porque isso é mais pro projeto mesmo. Mas eu vou filmar pra vocês. Gente, meu celular vai ficar aqui porque não pode aparecer que... Que meu celular tá aqui. Que acho que não pode mexer no celular enquanto faz o projeto, né? Mas eu tô gravando pra vocês. Isso. Gente, em minha defesa eu não tô mexendo no celular. Eu estou... Gravando. Você tem o filme. Ok. Oi, galera. Então, hoje nós vamos fazer slime e mostrar como fazer. Coloca o flash, porque eu vou parecer como um gosso. Gente, a minha amiga colocou flash na câmera. Aleatória. Agora a gente já vai colocar a cola, Junhão. Só que a gente vai estar gravando aqui, mas ficou tudo bem. Então, a primeira coisa que você quer fazer é só pôr a sua cola em um container. Gente, eu vou colocar a cola agora. Ok, então agora nós vamos adicionar a cola. Você pode adicionar o quanto você gostaria. Eu vou colocar assim. Gente, coloquei aqui a cola. A gente vai tentar fazer a menos bagunça possível, porque a gente vai ter que limpar depois. Gente, a gente agora vai colocar espuma de barbear. A minha vai ser a Crunch Slime pra essas bolinhas, olha. E ela vai fazer Fluffy. Então, eu estou fazendo Fluffy Slime, então você vai querer adicionar a creme de shampoo. E depois você adicionar o gelo. Sim, e quando o seu slime está terminado, você vai adicionar mais. E eu vou colocar um pouco na minha, também. Isso faz uma consistência de Fluffy Fluffy. Gente, olha, eu vou falar um negócio. Tem um vidro aqui, pra outra sala. E eles estão olhando pra gente dando risada. Porque eu estou falando sobre as pessoas que estão olhando para elas. Gente, eles estão olhando pra gente. E eles, tipo, estão... Tipo assim. Meu Deus do céu. Gente, agora a gente vai colocar a cor, olha. Ok, você tem que filmar isso. Vai! Gente, ela devora muito pra filmar, vai. Ok. Então, o próximo passo é opcional. Se você quiser que o seu slime tenha uma cor, eu adiciono azul e ela adiciona azul. Sim. Então, isso só faz o slime de um cor diferente, se você não quiser. Não, eu não. Agora, você só mistura. Close-se, close-se. A voz muito. Gente, Estão misturando aqui, pra ficar uma cor bonita. Gente, agora é hora do borax. A Lachim já colocou... Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Take it off! Take it off! Take it off! Gente, eu estou aqui... Eu estou aqui em muito borax. Eu estou aqui em muito borax. Eu estou aqui em muito borax. Eu sei, ele começa rápido. Get a trash. Gente, eu coloquei em muito borax. Tipo... Muito borax. Eu coloquei a lot... Ela pegou... Você está aqui em muito borax. Oh, meu Deus! Move isso mais perto. Você só remate. Ok. Puta isso no pão. Eu preciso... Eu preciso... Pode só colocar mais borax. Pode colocar mais borax. Pode colocar mais borax. Cadence. Pode colocar... Gente, está muito bom. Porque eu coloquei em muito borax. Pode ficar misturando. Sim, eu estou misturando. Eu deveria... Oh, aqui. Como eu estou... Não, 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 não. Não. O que? Gente, ela quer mais borax. Oh, calma. Não, não. Clear? Hum? Gente, eu falei para minha amiga. Vai colocar mais? Não, não. Vou colocar mais borax. Oh. Take that one. Aham. Oh, não. Oh, meu Deus. É... Estamos mexendo. Minha slime está ficando muito dura. Não, eu acho que isso é bom. Como... Não. Se eu continuar misturando. Sim. Só um pouquinho. Não. Alright. Gente, está ficando uma consistência boa, entendeu? Agora... Ó. Nossa, está assim. Eu só não quero colocar a minha mão aqui. Ela colocou a mão dela, gente. Pelo amor de Deus. Gente, eu decidi que eu vou colocar a mão. Ó. Está vendo? E está todo mundo olhando. A gente fazendo slime, né? Mas... Olha... Gente, a minha está muito boa. Mine é so... Oh, meu Deus. Gente, a minha está muito boa. Olha isso. Mine é so good. Ei, look at your dirty head off. Gente, a minha está muito boa. A minha está muito boa. Oh, meu Deus. Mine é... Ah, meu Deus. Meu Deus. Gente, o nosso slime está pronto. Olha esse é mais lindo, minha. Gente, ó Eu coloquei bolinha na minha slime, olha E ela ficou assim Olha isso, gente Tá muito boa Deixa eu colocar todo o resto Que tem, porque não tinha tanto Lá, o que você me mandou para falar Ah, sim Gente, a Láquina está irritada que eles estão falando da gente Gente, é o seguinte Estamos aqui agora, acabamos a garabacir Então a gente vai fazer, tipo, várias slimes Porque eu trouxe, né, bastante Slime Só que a gente não sabe onde a gente vai colocar as slimes Depois que elas ficarem prontas, né Eu estou meio que limpando o pote com a própria slime Pra gente fazer mais slime aqui dentro Porque eu só trouxe um pote Olha só A Láquina está fazendo uma transparente agora A mão toda toda suja Ixi, clean your hand Oh, yes A da Cadence, olha Que ela estava gravando Então ela não estava fazendo A minha E a da Láquina Que a gente acabou de fazer com vocês, olha E falta uma hora ainda pra ela acabar Então a gente vai ficar aqui por muito tempo Gente, ela está fazendo mais uma A gente tem 10 minutos só agora Eu misturei a dela na minha Ela ficou muito brava comigo Ela amiguinha Ela gritou comigo Gente, ela está... Girl, você vai ter que limpar Você vai ter que limpar, ok? Ok? Você vai ter que limpar depois, tá? Não? Ela não está entendendo O que? Você vai limpar o pote depois? Muito legal E está mais legal do que ficar... No lanche Aqui, mixe-o Oh! Eita, gente Ela misturou Mas... O seu é ruim e o seu é bom E o seu vai ser ruim O seu é muito ruim O seu é muito ruim Gente, ela está falando mal da amiga Slime, né? Como a gente pode perceber Can you please go get the bleach? Please, please Gente, ela faz a gente de escrava Né, Cadence? Ó Né? Tá Gente, elas não entendem o que eu estou falando Então eu posso muito fazer o omblê Ela sabe? Mas eu não fico fazendo isso Eu sou muito calma Not the things I wanted Is just not what I expected Gente... Nossa, ela está ficando muito tipo unicórnio Espera, é meio que uma cor bonita Sim, é tipo unicórnio Eu gosto Tá, gente Eu estou toda feia Porque eu estou na escola E porque só do isso Deixa o meu cabelo todo arrepiado Mas o meu cabelo não está tão arrepiado Sim, gente Eu juro para vocês E agora a Cadence fez uma Show your slime no meu vídeo, Cadence Ela vai colocar a cor Daí ela mostra Ela está correndo contra o tempo, né? Porque Está quase acabando o tempo Deixa eu mostrar Olha, gente Gente, faltam dois minutos para o sinal tocar E a gente nem começou a limpar ainda A gente vai ficar atrasada para a próxima aula Mas é lanche Então a gente pode atrasar Quanto que a gente quiser para o lanche Né? Não tem horário para chegar Eu estou guardando minha slime Que já estou de um ziplock E é isso Agora eu não vou mais gravar aqui não Ai, que susto! Ai, meu Deus! Eu não vou mais gravar aqui não Pronto, gente Estou saindo ali Minha mãe já está aqui para me buscar Estou toda vermelha Porque eu não sei E a balona eu deixei na sala do meu professor E eu vim buscar, né? Agora que eu estou saindo Minha mãe está Aqui Deixa eu abrir Deu certo? Obrigada Mãe é mãe, né? Sempre pensando nos filhos, gente Gente, estou aqui Acabei de sair da escola E eu vim finalizar o vídeo para vocês Estou com um outro moletom E meu cabelo amarrado Gente, o Simba está doido aqui, olha Ele quer brincar Ele está respirando alto Foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal Olha isso, gente Querendo brincar Olha isso Beijo e até a próxima Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto